Mais detalhes logo mais no Tempo Quente. Gente, a Polícia Federal deflagrou a Operação Conexão Guarani, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em tráfico internacional, comércio clandestino de armas de fogo. Olha, mandados foram cumpridos em vários estados do Brasil, inclusive na fronteira aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, de onde fala ao vivo, Vinícius Machado. Bom dia, Vini. Oi, Ivan. Bom dia pra você e também a todos que estão ligados no Jornal Tarobá, primeira edição. Aqui em Foz do Iguaçu foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um condomínio de luxo, no centro de Foz do Iguaçu. O alvo é um empresário. Esse empresário não foi preso, não tinha mandado de prisão e também não houve nenhum tipo de flagrante. Mas os policiais federais apreenderam equipamentos eletrônicos, como celulares, computadores e também documentos. Essa operação é tocada pela Polícia Federal da cidade do Rio de Janeiro e leva em consideração como um desdobramento de um flagrante que aconteceu no Aeroporto Internacional de Cargas, Guarani, que fica em Cidade do Leste. Em 2020, na ocasião, um voo veio dos Estados Unidos com 180 fuzis. De acordo com as investigações, essas armas seriam usadas para abastecer o crime organizado no Rio de Janeiro, capital carioca. O delegado Luiz Carlos da Silva Júnior tem mais detalhes. O objetivo dessa organização criminosa, que vem atuando há um certo tempo, era trazer dos Estados Unidos, com uma parada no Paraguai, todo esse material bélico, são 180 fuzis, tem o valor, o montante aí, clandestinamente, se for vendido, de 10 milhões de reais. Então, todo esse material bélico seria endereçado, finalmente, às favelas, digamos, às comunidades onde estão situadas facções criminosas. Essas facções criminosas, violentas, atuam mediante o uso desse armamento bélico, clandestinamente, e compram também, ilicitamente, comercializam ilicitamente, esse material bélico vindo do exterior de forma clandestina. Então, uma das formas que a gente encontrou, desvendou, em que essa organização criminosa fornece a facções criminosas, é, justamente, o repasse por meio clandestino, modal aéreo. A colaboração com a Polícia Nacional Paraguaia foi fundamental para poder chegar até esse grupo criminoso que atua aqui na região sul do país. Diante dessa informação também, a Polícia Federal conseguiu, junto com a Justiça, o bloqueio de bens no equivalente a 10 milhões de reais. Caso venham a ser condenados, os envolvidos nessa associação criminosa podem responder por tráfico internacional de armas, evasão de divisas, e também por associação criminosa e associação para o tráfico de armas. Ivan? Ivan? Tchau, tchau.